Sonhar com um buraco é armadilha. Sonhar caindo no buraco é sonhar caindo em uma armadilha. Buraco é uma situação que prende. É uma situação ruim, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma armadilha financeira, emocional ou social. Então, sonhar caindo no buraco é um sonho ruim. Buraco em si é ruim. No mundo dos sonhos, buraco em si é ruim. Seja cheio de lama, cheio de água ou vazio. Sonhar num buraco é estar com um anjo preso. Pastor, eu sonhei dentro de um buraco e eu não conseguia sair. Teu anjo está preso. Você está preso em uma situação que não consegue sair. E pode ser o seu anjo que esteja preso através de alguma maldição, alguma coisa. Então, sonhar com um buraco, tem esses pormenores aí, mas dificilmente sonhar com um buraco é bom. Mas é muito difícil. 99% dos sonhos com um buraco é ruim. É um aviso. É uma armadilha. Cuidado. Tem uma armadilha no teu caminho. Tem um buraco no teu caminho. Até se você disser, rapaz, cuidado que isso é um buraco. Você está dizendo o quê? Cuidado que isso é uma armadilha que vai prender você. Então, sonhar com um buraco significa isto. Tá bom? Quer ver mais? Sonhar com um buraco. Jairus de Assis. Dá uma olhada.